O doutor Sato esteve aqui, ele falou que ele tem uma vontade muito grande de encher a cidade de câmeras, que é o monitoramento eletrônico. Osasco recentemente inaugurou a Central de Monitoramento Escolar. A senhora deseja fazer isso nas escolas de Jandira? Eu, vice-prefeito, prefeito, secretário, já está em estudo de caso. Essa semana está todo mundo debruçado em dotação orçamentária, recursos, operacionalização. Para criar essa Central de Monitoramento Escolar. Para criar essa Central de Monitoramento. É assim, antigamente a gente, lá atrás eu como professora, era até contra, não, para que câmeras? Aí eu fui para uma escola de 2.500 alunos como diretora, dois andares, como é que eu fazia? Não dava, não tinha pernas e nem dava para monitorar. Você precisa, sim, não como uma forma de repressão, mas você precisa monitorar o prédio escolar. Forma de prevenção. De prevenção, você precisa ter o segurança lá, até um botão de pânico, nós estamos discutindo sobre isso. Isso, a próxima pergunta seria botão de pânico nas escolas? Sim, é bem-vindo, então tudo com planejamento estratégico, porque não dá para de um da noite para o dia. Então, é muito rápido que a gente está querendo a sensação. Mas a senhora já está, então, interagindo com as secretarias? Sim. Jandira ainda não tem um COE, né? É uma Central de Operações Integradas. Não, mas esse é o próximo passo, que tem esse monitoramento não só nas escolas. O que auxilia também a própria Central de Monitoramento Escolar, né? Sim, sim. Eu penso que isso vai ser muito rápido, vai ser breve. O que auxilia também a própria Central de Monitoramento Escolar, né?